Carioca, CD Pegada de garoto Um som acima do normal Copiou? Essa vai pros corações apaixonados E a latinha na mão Na mão Eu sou ligado o paredão Paredão E a latinha na mão Na mão Eu sou ligado o paredão Paredão E sempre nós em brasa Amor E sempre nós em brasa Oh E sempre nós em brasa Amor E sempre nós em brasa Oh E sempre nós em brasa Amor E sempre nós em brasa O Emerson Reis Também fala de amor Aumento 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 E a latinha na mão Na mão Na mão Eu sou ligado o paredão Paredão E a latinha E a latinha na mão E a latinha na mão Na mão E a latinha na mão E eu sou ligado o paredão 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 E sempre nós em brasa Amor E sempre nós em brasa Oh E sempre nós em brasa Amor E sempre nós em brasa Oh E sempre nós em brasa Amor E sempre nós em brasa Oh E sempre nós em brasa Amor E sempre nós em brasa Oh Oh E sempre nós embrasar Amor E sempre nós embrasar Amor E sempre nós embrasar Amor E sempre nós embrasar Um abraço pro meu parceiro Eliezer dos Teclados Pegada de garoto O que mulher? Eu vou te dar uma bebida pra tu larga do meu pé Tu quer beber? O que mulher? Eu vou te dar uma bebida pra tu larga do meu pé Eu vou fazer o que seu Zé? Essa mulher tá enlouquecendo Eu vou sair do cabaré Eu vou fazer o que seu Zé? Essa mulher tá enlouquecendo Eu vou sair do cabaré É pra descer mulher Desce me olhando desce na porta do pé É pra descer mulher Desce me olhando, desce na ponta do pé É pra descer, mulher Desce me olhando, desce na ponta do pé É pra descer, mulher Desce me olhando, desce na ponta do pé É estouro, papai Tu quer beber o que, mulher? Eu vou te dar uma bebida pra tu largar do meu pé Tu quer beber o que, mulher? Eu vou te dar uma bebida pra tu largar do meu pé Eu vou fazer o que, seu Zé? Essa mulher tá bloquecendo, eu vou sair do cabaré Eu vou fazer o que, seu Zé? Essa mulher tá bloquecendo, eu vou sair do cabaré É pra descer, mulher Desce me olhando, desce na ponta do pé É pra descer, mulher Desce me olhando, desce na ponta do pé É pra descer, mulher Desce me olhando, desce na ponta do pé É pra descer, mulher Desce me olhando, desce na ponta do pé É pra descer, mulher É pra descer, mulher Desce me olhando, desce na ponta do pé É pra descer, mulher Desce me olhando, desce na ponta do pé É pra descer, mulher Desce me olhando, desce na ponta do pé É estouro, papai Carioca, CDs Atenção, atenção O baile vai começar Pegada de garoto Usou a sina do meu irmão Copiou Chega, vovô Bora balançar Abri o som do carro pra ela se acabar Abri o som do carro pra ela se acabar Ela se acabou, ela se acabou Abre o som do carro pra ela se acabar Ela se acabou, ela se acabou E se acaba no colo do vovô É pra balançar Abre o som do carro pra ela se acabar Abre o som do carro pra ela se acabar Abre o som do carro pra ela se acabar Ela se acabou, ela se acabou Abre o som do carro pra ela se acabar Abre o som do carro pra ela se acabar Ela se acabou, ela se acabou E se acaba no colo do vovô E se acaba no colo do vovô Você acaba no colo do vovô Vem que vem! Você acaba no colo do vovô 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 Pegada de garoto chegou hein mulher A vovô falou para sua netinha Dança malandrinha Dança malandrinha A vovô falou para sua netinha Dança malandrinha Dança malandrinha A vovô falou Você vai obedecer Desce pro PDG 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 Pegada de garoto Chegou hein mulher Desce pro PDG A vovô falou Para sua netinha, dança malandrinha, dança malandrinha A vovó falou, para sua netinha, dança malandrinha, dança malandrinha A vovó falou, você vai obedecer, desce pro PDG, desce pro PDG A vovó falou, você vai obedecer, desce pro PDG, desce pro PDG Desce, desce malandrinha, desce, desce sua gatinha Desce, desce malandrinha, desce sua gatinha Desce, desce malandrinha, desce, desce sua gatinha Desce, desce malandrinha, desce sua gatinha Desce, desce malandrinha, desce, desce sua gatinha Desce, desce malandrinha, desce, desce sua gatinha Desce, desce malandrinha, desce, desce sua gatinha Desce, desce malandrinha, desce sua gatinha Vai, 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 pegada de garoto É pra balançar Vai, joga, PDG Ela vai descendo, vai descendo com a latinha na mão Ela vai subindo, vai subindo, olha o popozão Vai descendo, vai descendo com a latinha na mão Vai subindo, vai subindo, olha o popôzão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Vai mexendo, vai mexendo nesse fósão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Vai mexendo, vai mexendo, olha o popôzão Ela agita a galera nesse pancadão Ela pede uma latinha, eu dou um latão Ela agita a galera nesse pancadão Ela pede uma latinha, eu dou um latão Tome uma latinha, tome um latão Tome uma latinha, na palma da mão Tome uma latinha, tome um latão Tome uma latinha, na palma da mão Tão, 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 tão Ela vai mexendo, vai mexendo desse forrozão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Ela vai mexendo, vai mexendo, olha o forrozão Alô Brasília Essa é a pegada de garoto Tão, 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 tão Tão, 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 tão Ela vai mexendo, vai mexendo nesse forrozão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Ela vai mexendo, vai mexendo, olha o forrozão Sucesso! Bora balançar! Balançar! É pra balançar! Ela vai descendo, vai descendo com a latinha na mão Ela vai subindo, vai subindo, olha o popôzão Ela vai descendo, vai descendo com a latinha na mão Ela vai subindo, vai subindo, olha o popôzão Ela vai mexendo, vai mexendo nesse fozão Ela vai mexendo, vai mexendo, olha o popôzão Alô, Jorge Silva! Swinga, meu filho! Ela agita a galera nesse pancadão Ela pede uma latinha, eu dou um latão Tome uma latinha, tome um latão Tome uma latinha na palma da mão Tome uma latinha, tome um latão Tome uma latinha na palma da mão Tão, 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 tão Tão, 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 tão Ela vai mexendo, vai mexendo nesse fozão Tão, 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 tão Ela vai mexendo, vai mexendo, olha o popôzão Alô, Brasília! Essa é a pegada de garoto! Tome uma latinha, tome um 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 latinha Tão, 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 tão Vai mexendo, vai mexendo, olha o pouposão Sucesso! Bora balançar! Balança! É só falar com Bela Ela vem daquele jeito que me provoca Essa novinha é linda, ela é uma gostosa O som ligado e o pancadão Essa novinha quer descer até o chão Chão, 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 chão Olha o pancadão, olha o pancadão Olha o pancadão, olha o pancadão O pancadão Menos duas do meu coração Sucesso! É só falar com Bela Ela vem daquele jeito que me provoca Essa novinha é linda, ela é uma gostosa O som ligado e o pancadão Essa novinha quer descer até o chão Chão, 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 chão Olha o pancadão, olha o pancadão Olha o pancadão, olha o pancadão O pancadão Menos duas do meu coração Olha o pancadão, olha o pancadão Olha o pancadão, olha o pancadão O pancadão Menos duas do meu coração Pegada de garoto Vem no swing, vem no balanço O Emerson Reis Requebra novinha, requebra novinha Requebra, requebra devagar E desce, e desce sem parar Requebra, requebra devagar E desce, e desce sem parar Eu vou mandar você descer e você desce Eu vou mandar você subir e você sobe Agora sobe, agora sobe, agora sobe Eu vou mandar você descer e você desce Eu vou mandar você subir e você sobe Agora sobe, agora sobe, agora sobe Simbora moçada, simbora moçada Requebra, requebra devagar E desce, e desce, e desce sem parar Requebra, requebra, requebra devagar E desce, e desce sem parar Eu vou mandar você desce, eu vou mandar você descer e você desce Eu vou mandar você subir e você sobe Agora sobe, agora sobe, agora sobe Eu vou mandar você descer e você desce Eu vou mandar você desce, eu vou mandar você desce Agora sobe, agora sobe Agora sobe, agora sobe, agora sobe Bora balançar Valeu Te chamo pro forró E você vai obedecer Te chamo pro forró Oh, 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 oh E você vai sentir prazer Prazer Pegada de garoto O som acima do normal Copiou Eu sei que você é baladeira Então tome forró É o novo reggaeton É o novo reggaeton Reggaeton Que eu fiz pra você É o novo reggaeton Reggaeton Que eu fiz pra você Pegada de garoto De garoto Já é sucesso nos paredões Pegada de garoto De garoto Já é sucesso nos paredões É pra balançar Balançar É o novo reggaeton É o novo reggaeton Reggaeton Que eu fiz pra você Pegada de garoto De garoto Já é sucesso nos paredões Pegada de garoto De garoto Pegada de garoto Um som acima do normal Copiou Vai, vai, vai Pegada de garoto Seu Joaquim Seu Joaquim Essa novinha me deixou louquinho Seu Joaquim Seu Joaquim Seu Joaquim Essa novinha me deixou doidinho Tava eu e seu Joaquim tomando café E a novinha é bolado, tu sabe como é E tava eu e seu Joaquim tomando café E a novinha é bolado, tu sabe como é Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou louquinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou doidinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou louquinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou doidinho Bora balança! Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou louquinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou doidinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou louquinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou doidinho E tava eu e seu Joaquim tomando café E a novinha é bolado, tu sabe como é E tava eu e seu Joaquim tomando café E a novinha é bolado, tu sabe como é Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou louquinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou doidinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou louquinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou doidinho Isso é pegada de garoto! Balança, novinha, balança! Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou louquinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou doidinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou doidinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou doidinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou doidinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou doidinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou louquinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou doidinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou doidinho Tava eu e seu Joaquim tomando café E a novinha repolando, tu sabe como é Tava eu e seu Joaquim tomando café E a novinha repolando, tu sabe como é Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou louquinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou doidinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou louquinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou doidinho Bora balança! Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou louquinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou doidinho Tava eu e seu Joaquim tomando café E a novinha rebolando, tu sabe como é Tava eu e seu Joaquim tomando café E a novinha rebolando, tu sabe como é Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou louquinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou doidinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou louquinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou doidinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou doidinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou louquinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou doidinho Seu Joaquim, seu Joaquim, essa novinha me deixou doidinho E for a ropa, mamãe Carioca Fede A mulherada gosta do estilo do papai A mulherada grita e pula a pé demais A mulherada pira no estilo safadão Pula, grita, sai do chão A mulherada gosta do estilo do papai A mulherada grita e pula a pé demais A mulherada pira no estilo safadão Pula, grita, sai do chão Pula, grita, sai do chão A mulherada gosta do estilo do papai A mulherada grita e pula a pé demais A mulherada pira no estilo safadão Pula, grita, sai do chão A mulherada gosta do estilo do papai A mulherada grita e pula a pé demais A mulherada pira no estilo safadão Pula, grita, sai do chão Pula, grita, sai do chão Pula, grita, sai do chão Bora swinga, Bora swinga, Bora swinga O DJ fala pra ela, dança mais um pouquinho Do jeito que ela dança, é muito bonitinho O DJ fala pra ela, dança o ir até o chão Balança, balança, balança o popozão O DJ fala pra ela, dança mais um pouquinho Do jeito que ela dança, é muito bonitinho O DJ fala pra ela, dança o ir até o chão Balança, balança, balança o popozão Vem que vem, vem que vem Pegada de garoto O DJ fala pra ela Dança mais um pouquinho Do jeito que ela dança É muito bonitinho O DJ fala pra ela Dança ele até o chão Balança, balança Balança o paposão O DJ fala pra ela Dança mais um pouquinho Do jeito que ela dança É muito bonitinho O DJ fala pra ela Dança ele até o chão Balança, balança, balança o popozão O popozão, o popozão, o popozão Vem do swing, vem do balanço Pegada de garoto O popozão, o popozão, o popozão 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 O popozão, o popozão Carioca, CDS Pegada de garoto O zoom acima do normal O popozão É pra mexer novinha A Marcela também veio, hoje vai ter terror Eu levo as novinhas pra chacra do meu avô A Marcela também veio, hoje vai ter terror Eu levo as novinhas pra chacra do meu avô Ele é o Hitmaker, também vou te ensinar Bota a mão na parede e começa a rebolar Ele é o Hitmaker, também vou te ensinar Bota a mão na parede e começa a rebolar E mostra habilidade pra este vovô E mostra habilidade do seu popô E mostra habilidade pra este vovô E mostra habilidade do seu popô É pra botar a mão na parede e rebolar a novinha A Marcela também veio, hoje vai ter terror Eu levo as novinhas pra chacra do meu avô A Marcela também veio, hoje vai ter terror Eu levo as novinhas pra chacra do meu avô Ele é o Hitmaker, também vou te ensinar Bota a mão na parede e começa a rebolar Ele é o Hitmaker, também vou te ensinar E é o Hitmaker, também vou te ensinar Bota a mão na parede e começa a rebolar E mostra habilidade pra este vovô E mostra habilidade do seu popô E mostra habilidade pra este vovô E mostra habilidade do seu popô Estourou de novo, hein? Tô na balada dançando com a mulherada E a novinha animada, eu sou do batidão Essa novinha tá toda sonhadinha Na dança da latinha, quero ver descer até o chão Tô na balada dançando com a mulherada E a novinha animada, eu sou do batidão Essa novinha tá toda sonhadinha Na dança da latinha, quero ver descer até o chão Vai danadinha, vai danadinha Clica no latão e mexe o popôzão Vai danadinha, vai danadinha Clica na latinha e mexe a bundinha Vai danadinha, vai danadinha Clica no latão e mexe o popôzão Vai danadinha, vai danadinha Clica no latinha e mexe o popôzão Bora balança Tô na balada dançando com a mulherada E a novinha animada, eu sou do batidão Essa novinha tá toda sonhadinha Na dança da latinha, quero ver descer até o chão Tô na balada dançando com a mulherada E a novinha animada, eu sou do batidão Essa novinha tá toda sonhadinha Na dança da latinha, quero ver descer até o chão Vai danadinha, vai danadinha Clica no latão e mexe o popôzão Vai danadinha, vai danadinha Clica na latinha e mexe a bundinha Vai danadinha, vai danadinha Clica no latão e mexe o popôzão Vai danadinha, vai danadinha Clica na latinha e mexe a bundinha Isso é pegada de garoto O swing é esse Vai danadinha, vai danadinha Clica no latão e mexe o popôzão Vai danadinha, vai danadinha Clica na latinha e mexe a bundinha Vai danadinha, vai danadinha Clica no latão e mexe o popôzão Vai danadinha, vai danadinha Clica na latinha e mexe a bundinha Vai danadinha, vai danadinha Clica no latinha e mexe o popôzão Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope velado Dançar coladinho, focado bem animado Vai danadinha, vai danadinha Clica no latinha e mexe o popôzão Vai danadinha, vai danadinha Clica no latinha e mexe o popôzão